Boas gamers, daqui é o Mark e mais um vídeo do MF Gaming. Hoje é quinta-feira, é o vídeo da semana e vou-vos trazer aqui uma coisa que eu já estava para trazer há alguns dias e vou descobrir isto com vocês. Estamos a falar do PlayStation Now, a nova subscrição da PlayStation que vos permite jogar jogos sem os ter, apenas usando um modo de stream. Isto já tinha sido feito em Portugal com a Mel. Atenção, isto não tem padecido nenhum da Mel, quem me dera. Com o Mel Jogos, que era um serviço da Mel, que funcionava exatamente da mesma maneira que isto. Vamos então aqui para a consola e vamos ver este PlayStation Now, vamos ver como é que isto funciona. Ok, já que estamos na consola, vamos aqui até a PlayStation Now. Se vocês tiverem uma PlayStation 4, isto vai estar disponível para vocês. Ok, PlayStation Now. Vamos aqui usar o modo grátis que eles têm. Jogos adicionados este mês. Shadow Complex. O Metal Gear Solid, Phantom Pain. O Ground Zero. Ok. Street Fighter. Mortal Kombat, aliás. Ok. Vamos ver aqui algum jogo que eu não tenha para vos mostrar. Isto é uma lista, vocês estão aqui a ver. Isto tem bastantes jogos. Ok. Ok. Vamos tentar começar aqui. Adicionar. Primeiros passos. Ok. Isto depois dá para comprar o jogo. Mas não é isto que eu quero. Eu quero experimentar a cena grátis. Os meus jogos. Bem-vindo aos meus jogos. Jogos que você adicionaste na lista. Ok. Todos os jogos. Agora sim, temos aqui a lista inteira dos jogos. E como vocês estão a ver, não são poucos. Tem os Batmans. Tem o Battlefield. Tem os Bioshocks. Grande jogo. Ok. Bloodborne. Brothers. Dark Ciders. 2 e 1. Este jogo é brutal. Acabou de sair a versão para Switch. Dead Space. Grande jogo também. Toy Story. Dishonored. É bem. Isto tem aqui jogos que eu mais acabo. Ok. Ainda são os no F. Não sei se vocês já estão a ver. Como estão a ver aqui os God of Wars. Todos. Heavy Rain. Mais um grande jogo. Um exclusivo também. Por enquanto. Vai deixar de se. Killzone. Todos. Lone Survivor. Mega Man. É pá. Vocês têm aqui jogos que nunca mais acabam. Ok. Vou experimentar aqui um jogo qualquer. Ver se eu consigo jogar isto com avaliação grátis. Não sei se avaliação grátis dá para todos os jogos. Ou só apenas alguns. Só vem para experimentar. Mas vamos ver. Que jogo é que eu vou jogar. Que jogo é que eu vou jogar. Tem aqui o Borderlands. Que vai sair agora o 3. Tem aqui muitos choques. Vamos para o Bioshock. Primeiros passos. Vamos ver. Eles devem dizer para eu comprar isto. Eu quero experimentar a testar a ligação. Acho que tenho internet suficiente para isto. Pelo menos devia ter. Estou a fazer isto assim neste formato. Que é para vocês verem exatamente como é que isto funciona. Teste de ligação concluído. Ok. A internet é compatível. Esta avaliação acontece no CQ. De forma gratuita durante 7 dias. A cada período do mês. Diz ali que é possível cancelar a sua subscrição antes do final da avaliação dos 7 dias. E depois não é cobrado nada. Portanto, vamos seguir com isto. Ok. Estamos com os 7 dias. Pelos vistos, é total a nossa liberdade para jogar isto. Ok. Agora sim. Já temos a subscrição ativa. Vamos então para o Bioshock. Transmitir o jogo em fluxo agora. Siga. Atenção que isto dá para jogar no PC. Ok. A preparar o jogo. Se vocês fizerem esta aplicação no computador, também poderão jogar no computador através do vosso comando da Playstation. O que, a meu ver, é uma das maiores vantagens deste serviço. Ok. A preparar o jogo. Já está. Playstation now. Starting game. Obviamente que isto não é tão rápido como pôr o jogo na consola para ela iniciar. Porque, senão, nem seria um modo online. Porque isto, o jogo é basicamente corrido através de um servidor que está a milhões de quilómetros de distância de vossa casa. E, ou seja, isto faz a ligação. Ok. Como estão a ver, este é... Este jogo é a versão de Playstation 3. Ali pelos ícones. Ok. Ok. Quem nunca jogou o Bioshock, devia jogar. Uma coisa que eu tinha curiosidade em saber, e por acaso ainda não o sei, é se nós ganhamos os troféus do jogo na nossa conta. Eu vou tentar... Estava de loading. Eu vou tentar passar os vídeos da frente para... Ok. New game. Está bom. Os gráficos estão fixos. Já vou experimentar um jogo de Playstation 4 mesmo. Para ver se o jogo corre bem. Loading. É pá, que soldados que eu tenho de Bioshock. E ainda vejo se arranjo a versão do... E ainda vejo se arranjo a versão dos três jogos para a Playstation 4. Queria mesmo experimentar isto. É pá, este jogo é incrível. É incrível mesmo. Você sabe o que? Eles foram certos. Bioshock. Eu já fiz a história do Bioshock aqui no canal. Portanto, se vocês quiserem, eu vou deixar aí o link para vocês verem a história do Bioshock, que é bastante interessante. Este jogo é simplesmente incrível. Ok. Eu já sei o que estou a controlar o jogo. Ok. Bem-vindo ao Raptor Que é aqui a cidade e o bairro de choque Bem-vindo E aí vamos nós E aí vamos nós para Raptor A cidade subaquática Pá isto está a funcionar imbocável mesmo Sinceramente tenho que experimentar um jogo PlayStation 4 para ver se os gráficos estão tal e qual como deviam estar Porque sinceramente eu quando joguei o Bioshock eu por acaso não joguei o Bioshock para consola Joguei para computador todos eles Eu sou Andrew Ryan e estou aqui para lhe perguntar uma pergunta Ok E isto é muito fixe quando vocês já jogaram os outros jogos todos E ver aqui alguma história que se vai juntar de um jogo com o outro Que é muito fixe E ao invés Eu escolhi algo diferente Eu escolhi o impossível Eu escolhi Raptor Aí vamos contar a história porque a história está toda aí no canal Mas isto é A história de choque é muito bem feita Espêntrico É ali o Big Daddy Este jogo está incrível. Há certos jogos que uma pessoa joga e não esquece. Este é um deles. 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 Isto é ele a gravar. Pois isto grava. Isto apesar de ser um modo online. Vocês podem voltar aqui ao jogo. Isto é alguém? Isto é um deles. Ok, já tenho ali a minha vida. Este gajo eu não seguia durante o jogo. Ok, este jogo está a responder bueda bem como estou a ver. Estou já escondendo, mas você vai ter que me confiar. Todos os jogos. Vamos ver agora aqui um jogo de Playstation 4 que eu conheça. Ok, vamos ver aqui o Bloodborne, por exemplo. Alright. Melhor desempenho, máxima resolução. Ok, já jogou este. Está a fechar a ultimação dos jogos. O que isto tem de vantagem é que um gajo pode jogar estes jogos no computador. O que é incrível. Porque vocês estão a jogar isto na Playstation. Ok, se vocês forem tipo eu que tenho uma cagada de jogos, é capaz de não fazer muito sentido. Mas eu poder ir para algum lado, levar o meu laptop e poder jogar onde eu quiser, se tenho pena de levar isto. Pá, é incrível. Isto era o sonho de poder fazer isto, através da nossa... Já joguei este jogo anteriormente, os membros da Playstation 4 podem desligar a descartar. Não consegui acabar de ler. Bora lá. Bora lá. Please wait. Ok. Eu disse que não queria guardar os dados. Ok, está a abrir o jogo. Vamos ver se tem alguma diferença gráfica entre o jogo aqui. Bem, no fundo isto é como os gajos da... Agora da... Da Google querem fazer a consola deles. É basicamente com este sistema. Ok, Bloodborne. Ok. Next, next. Oh, yeah. Ok. Eu tenho aqui um personagem ao Calhas. Vamos ver como é que estão os gráficos. Ok. Ok. Eu noto... Noto uma lige... Um ligeiro... Pix... Está um bocado pixelizado. Mas quando eu digo um bocado, é um bocadinho de nada. Não... Não é nada preocupante. Ok. É que este jogo é um jogo importante para... Para ver porque... Para ver porque... Ok. Não precisa de correr para ir buscar as armas. Vale a pena estar aqui. Ok. O jogo está... Está a correr bem. A nível de... De jogabilidade... Está a responder bem. Eu noto que... Não é igualzinho a Playstation. Tem um ligeiro... Um... Parece... Rapá. Eu não sei explicar muito bem. Vocês viram tipo... Aquele início. Não é time Diane tecnologia. Or... No... Se hide o limite em pegar... Um desIC. T Meira bem... Um desTO àsagre. Bora lá, bora lá Os loadings estão basicamente ao mesmo tempo Aqui está ele Os soldados o belabor Até por causa daquele gajo que está ali Se este jogo ainda hoje não é lindo Não sei o que é que pode ser Não sei lá É pá, isto está a responder bem, nada a dizer mesmo Já não lembro bem dos controles do jogo Mas... Este é o primeiro boss Deve estar ali para cima Já lá vai Ok Ok Descubre Que os carazes Por favor Lá vai É o segundo É o primeiro Ou É o primeiro Ai que eu já fiz a diferença Vamos só até aqui Até o primeiro boss Não sei se consigo lá chegar Siga, siga, siga Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Opa Ok Ah eles ficam aqui como estão a ver Hoje é só escolher aqui o jogo Muito fixe, muito fixe Pessoal PS Now aqui no MF Gaming Epá Sinceramente eu curti o serviço Achei que funciona bem Não notei lag absolutamente nenhum O gráfico um bocadinho abaixo Não é igual a terem o jogo na Na vossa consola Mas também para o preço que isto te custa Acho que vale bastante a pena Principalmente que se tu és uma pessoa Que gosta de jogar jogos digitais Não está com aquela coisa de ter os jogos físicos Então este é um serviço excelente Para quem tem a Playstation 4 Pessoal espero que tenham gostado aqui do vídeo Deixem aquele like bem maroto Para apoiar aqui o canal Deixem-me nos comentários O que é que achaste deste serviço novo da Playstation E já sabes Se não tiveres subscrito Então subscreve o canal Ativa as notificações Para não perder pitada Até breve Tchau 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 Tchau